Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista e nesse vídeo eu te falo se existe alguma treta entre o Uri Alberto e o técnico Wanderlei Luxemburgo, igual estão especulando por aí. Eu conversei com fontes dentro do Corinthians, vou te falar o que pensa o jogador sobre Wanderlei, vou te falar também o que pensa o Wanderlei sobre tudo isso, enfim, tudo isso com exclusividade aqui nesse blend de informações. Vamos falar também se o Corinthians vai ceder e pagar mais de 10 milhões de reais de luvas para Bruno Mendes renovar o contrato, te conto ainda mais sobre essa história, vamos falar sobre Paulinho, volante do Corinthians, ele pode jogar no Cruzeiro, trago informações para você também sobre isso. E tem o caso Bauman no Santos envolvendo esquema aí de apostas esportivas, o Santos afastou o jogador e eu te falo se o clube da Vila Belmiro, se o time da Vila Belmiro vai afastar o Bauman e além de afastar o Bauman se vai processar o jogador, tá certo? Tudo isso nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Esse blend de informações tem um patrocínio do Jornal Diário do Litoral, nosso querido DL e você pode assistir esse vídeo aqui e tantos outros no diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados da Baixada Santista e os números comprovam, tá certo? Então você acesse o DL porque é o melhor site da Baixada Santista. As redes sociais para mim são as melhores, quem mora no litoral ou quem quer acompanhar as notícias do litoral, você que desce para o litoral a todo momento, tem que seguir o DL no Instagram, tá? É de lei, meu amigo. Tem também a Gazeta de São Paulo que é do Grupo do DL e você pode acessar a gazetasp.com.br, tá certo? Para ficar sabendo tudo que rola nos clubes da capital, também no estado de São Paulo, no Brasil e pelo mundo. É do Grupo do DL, é coisa boa, a Gazeta de São Paulo é sensacional, acessa lá. E tem também, é claro, o nosso Rei do Café, onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil, porque o Rei do Café só trabalha com café de alta qualidade. 100% Arábica Gourmet Especial, peça o seu pelo delivery, reidocafé.com.br, tá certo? Loja reidocafé.com.br, 10% de descontos com o cupom CAFÉDOCETORISTA em caixa alta, meu amigo. Tá esperando o quê? Para você passar a tomar um café de qualidade, um café de verdade. Caminho sem volta, café sem açúcar, o melhor café que existe do Rei do Café, tá certo? Deixa o likezão aqui, ó, para a gente falar muito, né, nesse blend de informações dos bastidores do futebol. Que escândalo, né, envolvendo o zagueiro do Santos, Eduardo Bauman, né? Enfim, um escândalo envolvendo apostas esportivas, né? Ele, enfim, o Santos havia dado um voto de confiança para o jogador após vazar, né, informações aí do Ministério Público. Mas acabou agora, né, sendo divulgadas aí conversas, né, de WhatsApp entre o Eduardo Bauman e o apostador e o bicho pegou, meu amigo. Eu quero adiantar para vocês que o Santos já afastou o atleta, coisa que deveria ter feito lá atrás. Deu o voto de confiança, o Bauman seguiu a vida normalmente, só que os outros clubes tinham afastado os jogadores. O Santos, né, sempre errando na administração de crises, né? Essa é a verdade. Agora o Santos afasta, porque não tem jeito mesmo, ficou uma situação muito constrangedora. E, inclusive, tá, inclusive, né, o Santos pensa em processar o atleta, tá? Olha só, né, uma conversa foi interceptada pelo Ministério Público de Goiás e mostra que um apostador fez ameaças, inclusive, ao Bauman após o jogador, afastado pelo Santos, não levar um cartão amarelo numa partida. Aí o Bauman não leva o amarelo na partida, que foi contra o Havaí. O apostador perde grana e ele promete que vai ser expulso na partida seguinte contra o Botafogo do Rio de Janeiro. O Santos perdeu por 3x0 lá no Rio de Janeiro. A questão é que, nesse jogo, né, o Bauman tenta fazer algumas faltas e não consegue um jefinho, umas faltas meio sem noção, dá pra perceber isso. E depois, no final da partida, ele corre lá no meio campo após o apito final e faz algumas reclamações lá, não teve nenhum lance polêmico no jogo e ele é expulso. Mostra o desespero do jogador. Só que o problema é o seguinte, o apostador ameaça o Bauman porque, nas apostas esportivas, não vale a expulsão, não conta o cartão vermelho após o término da partida. Isso daí fez com que os apostadores perdessem dinheiro e ameaçassem o jogador pra que ele, enfim, ressarcisse os apostadores e ele começa a dizer que vai fazer isso e tal. Enfim, uma situação muito complicada envolvendo o zagueiro do Santos. Pra vocês terem uma ideia, né, só um papo aqui rápido na conversa, o apostador, fique em paz, irmão, vai dar certo. Nós sempre dão um jeito. Mano, se você falou pra alguém da aposta, manda não apostar mais. Demorou. Tamo junto, vamos pra cima. Eduardo Moura me responde. Não, 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 não falei nada, mano. Quem comentou que faria uma aposta também foi o Luiz Taveira, que é o empresário do zagueiro. Mas ele falou brincando, acho que não iria fazer. Mas se alguém me chamar aqui pra fazer, eu vou cortar já. Aí o apostador segue. Conversas que foram vazadas, né? Após a aposta não se concretizar, truta, o que você fez da sua vida, mano? Qual a fita, truta? Você foi pago pra fazer o quê, mano? Você vai pagar todo o meu prejuízo? E aí, meu truta? E o apostador segue dizendo, olha o que você fez. Fala alguns palavrões que eu não vou falar aqui. Mano, por que você não fez o outro palavrão que eu te falei? Mano, por que você não fez mais palavrão no primeiro tempo? Por que não deu uma cotovelada? Enfim, mano, eu não vou ler tudo, né? Eu te pedi, confiei em você. Você me desonrou. De novo, mano, não estou acreditando nisso. Aí ele fala aqui, por que você não deu um tapa na cara do jogador? E o Eduardo Bauman responde, mano, de coração, não foi porque eu não quis, eu te juro. Se não, não tinha tomado nem no final e teria inventado uma desculpa pra você. O apostador, por que você não deu uma cotovelada no cara? O barato vai ficar louco pra você. O barato vai ficar louco pra você, hein? Olha só o que o apostador fala pro Bauman, olha onde ele se meteu. O Eduardo Bauman responde, mas eu estou correndo atrás pra conseguir te pagar esses 800 mil que você falou. O apostador, cadê os 50 mil que eu já te mandei, mano? Ele falou, tá aqui, nem mexi nesse dinheiro. O apostador, já vê aí já pra mandar esse dinheiro, mano. Que situação terrível, né? Envolvendo aí o Bauman, que foi afastado. O Santos soltou uma nota oficial, comunicou com o jogador, né? Foi afastado dos treinamentos. Ele permanecerá fazendo atividades físicas no CT Repelé e o clube aguarda se a justiça aceitará a denúncia pra definir novas ações. O Santos avisou que não tolera desvios de conduta e de ética. O clube se reuniu com o Eduardo Bauman e seu advogado na manhã desta terça-feira, mas já havia decidido pelo afastamento do zagueiro. Inicialmente, o Santos havia dado um voto de confiança, como já disse pro Bauman, ao ouvindo negar todas as acusações, mas a revista Veja publicou as supostas mensagens trocadas entre o atleta e um dos responsáveis pelo esquema de apostas, tá? O Santos adota cautela pra não cometer erros jurídicos, mas o comitê de gestão já fala sobre a possibilidade de processo pra rescindir com o Bauman por meio da justiça e pedir o pagamento da multa de contrato válido até dezembro de 2024. O Bauman vai dever muita gente, inclusive, até o Santos, pelo jeito, por se envolver numa questão tão triste, né? Que a gente vai acompanhar aí, porque envolve todos os clubes, é o futebol, meu amigo, sendo ameaçado com tudo isso, tá? Comenta aqui embaixo e vamos trazer os bastidores do Corinthians pra você. Falando agora, né, do Paulinho. Paulinho, existe alguma chance do Paulinho deixar o Corinthians? É importante a gente fazer uma revisão, né, no caso do Paulinho. Ontem, no jogo, Corinthians e Fortaleza, aconteceu aquilo que eu já havia trazido pra vocês como informação. O Paulinho tá sem posição no Corinthians. O Vanderlei, pra vocês verem, né, eu trouxe pra vocês isso com exclusividade no... Foi ontem, né? Foi ontem, ontem pela manhã. Que dentro do clube já era discutido que o Paulinho não tem mais posição. Porque ele não consegue mais jogar de volante, só que ele não havia agradado como centroavante e como meia atacante, como outros técnicos já haviam utilizado. Trouxe essa informação pra vocês ontem. A conversa é, o que vamos fazer com o Paulinho? E dentro do Corinthians, é claro que ninguém vai admitir isso, existe um sonho de rescindir com o Paulinho antes do término do seu contrato. O contrato do Paulinho termina em dezembro, mas a ideia era tentar rescindir antes porque o Paulinho ganha um milhão de reais de salário no Corinthians. E pra que isso aconteça, seria melhor que o Paulinho tivesse uma proposta, tá? Dois clubes estão interessados, mas não enviaram proposta, que é o Cruzeiro e o Red Bull Bragantino. Eu conversei com colegas de Minas, né, sobre esse assunto, tá? Se realmente vai... Se realmente vai... Se realmente existe algum interesse do Cruzeiro, tá? É um atleta que se encaixa no perfil do Cruzeiro hoje, tá? Pelo que eu colhi de informação. Um atleta que, com a sua experiência, ajudaria muito o grupo. É bom lembrar que o Paulinho tem uma boa amizade com o Ronaldo, né? O Ronaldo Fenômeno, que hoje é dono do Cruzeiro. Enfim, então a gente vai acompanhar o caso, tá? Nenhum desses clubes ainda fez uma proposta oficial, tá? Uma proposta oficial em relação ao Paulinho. Mas a intenção do Corinthians é, sim, negociar o jogador o mais rápido possível. Claro, se pintar alguma proposta. O Paulinho entrou como volante na partida contra o Fortaleza. Mais uma vez, desempenhou um bom futebol. A ideia é negociar, precisa saber se existe algum clube interessado. Senão, o Paulinho vai ter que ficar até o final da próxima temporada. Mas não existe nenhum interesse do Corinthians, pelo menos nesse momento, né? Esse vídeo aqui gravado no dia 9 de maio. Nenhum interesse do Corinthians em renovar com o jogador após o término do empréstimo. Comenta aqui embaixo a situação do Paulinho. Outra situação complicada no Corinthians é a de Bruno Mendes, hein? Eu trouxe uma bomba aí no final de semana que o Corinthians negocia a renovação do jogador. Já acertou os salários com ele, cerca aí de 500 mil reais. Mas esbarra no pedido de luvas, tá? Eu trouxe a informação que o jogador queria que o Corinthians comprasse o passe do atleta. Esse termo ainda é usado lá em Portugal. Para quem não sabe, o passe seriam os direitos econômicos. Mas, na verdade, não é bem isso, tá? Olha só. Não na prática, né? Não na prática, mas só para você entender. Na verdade, é um pedido de luvas. O que o Bruno Mendes fez, ele e o staff? Eles usaram como referência para pedir as luvas o seu valor de mercado. E querem metade, que o Corinthians pague metade do seu valor de mercado. E na conta deles, na ideia deles, o Bruno Mendes hoje vale 10 milhões de dólares. Isso vai dar 20 milhões de reais, aproximadamente. Então, o Corinthians teria que pagar 10 milhões de reais. Então, a questão não é que o Corinthians está comprando o passe do Bruno Mendes, porque o Corinthians já comprou lá atrás e detém 70% dos direitos econômicos, tá? Não é isso que eu quis dizer. O que eu estou querendo dizer para vocês é que o Bruno Mendes utilizou como referência o seu valor de mercado para pedir as luvas. E ele está pedindo 10 milhões de luvas, mais 500 mil de salário. Se for diluir essas luvas no salário, eu não fiz essa conta ainda, mas vai dar uns 800 mil por mês. Aí fica a questão se vale realmente 800, 900 mil, não sei, por mês, o Bruno Mendes para jogar no Corinthians. Agora, o que tem de informação a mais sobre isso? O Corinthians cogita pagar, tá? O Corinthians está barganhando, está tentando pagar menos, está tentando parcelar, está tentando muitas coisas. Mas a ideia do Corinthians, até porque o Vanderlei Luxemburgo gosta muito do Bruno Mendes, tá? O Vanderlei já, inclusive, externou isso ontem na entrevista coletiva, né? Que ainda deixa a situação do Corinthians um pouco mais complicada, porque acaba valorizando o atleta, mostrando que há o interesse do treinador. Porque se ele gosta tanto do Bruno Mendes assim, por que o Bruno Mendes é reserva no Corinthians? Não é? É bom lembrar que existe aquele limite de jogos no brasileiro. Enfim, que se o atleta atingir, não pode defender outro clube. Há interesses do Internacional de Porto Alegre e também do Flamengo, mas do Inter, né? Do Flamengo, não sei se ainda existia na época do Vitor Pereira, mas no Inter o interesse é muito forte em relação ao Bruno Mendes. Então é isso, gente. É aguardar agora, mas o Corinthians está sinalizando em renovar, sim. Vamos ver se o atleta vai ceder um pouco para que isso seja feito, ou se o Corinthians vai, enfim, acabar aceitando o pedido mesmo, sem o atleta ceder um pouco da sua parte. Vamos aguardar, são os próximos passos de Bruno Mendes e Corinthians. Comenta aqui embaixo. Encerrando esse vídeo, para a gente falar agora de Uro Alberto e Vanderlei Luxemburgo. Existe alguma crise entre o treinador do Corinthians e o Uro Alberto? É bom lembrar que o Uro Alberto foi para o banco de reservas na partida contra o Fortaleza, entrou no segundo tempo e marcou o gol salvador, o gol de empate do Corinthians. É bom lembrar que após a partida, o Bruno Mendes deu uma entrevista na Zona Mista, aliás, o Bruno Mendes, não, desculpe, o Uro Alberto, deu uma entrevista na Zona Mista e acabou dizendo, aliás, apareceu na Zona Mista, fez gol, apareceu, e acabou dizendo ali que não entendeu a sua substituição no segundo tempo na partida contra o Deovar. Foi isso que disse o Bruno Mendes. Acabou dando meio que uma cutucada no Vanderlei, meio que de leve, mas enfim, desnecessário, mas falou. Depois existiu uma polêmica se ele cumprimentou ou não, eu vi essa matéria no all, se ele cumprimentou ou não o Vanderlei, ao fim da partida, se ele ouviu ou não viu, eu não vou entrar nesse mérito. Eu, sinceramente, acho ali que não achei nada demais, né? Enfim, eu não vou entrar nesse caso. Agora, internamente existe alguma coisa entre Uro Alberto e Vanderlei Luxemburgo? Olha o que eu apurei hoje, tá? Primeiro, o que me passaram é que o Vanderlei não quer treta com nenhum atleta, tá? Nessa fase da carreira ele não quer, enfim, se desgastar, entrar em rota de colisão com nenhum jogador como ele já fez no passado. Talvez ele barrou o Uro Alberto como uma espécie de motivação e acabou dando certo. Enfim, pelo menos o que me passaram é isso. Da parte do Vanderlei não há birra nenhuma, não há treta nenhuma com o Uro Alberto, nenhuma insatisfação, tá? Aliás, fontes me falaram que o Vanderlei vai tirar de letra para apagar esse incêndio que existe lá dentro do Corinthians, reconhece que já é realmente um desgaste aí entre o Uro Alberto e tudo que está acontecendo. Só que eu apurei que a insatisfação do Uro Alberto é com alguns colegas do time, companheiro de time, tá? E não com o Vanderlei Luxemburgo. Ele está insatisfeito que alguns colegas não são adeptos ao futebol coletivo e não passam a bola para ele e a bola não tem chegado. Ele nunca vai falar isso diretamente, mas ele já deu a entender. Quando ele fala, a bola não chega para mim, não tenho tido oportunidades, já deu para entender, não deu? Enfim, foi isso que eu apurei. Então, hoje, resumindo, o Uro Alberto tem mais problemas com companheiros de time, eu não vou citar quais, nem qual companheiro, do que com o próprio técnico, o Vanderlei Luxemburgo. É claro que eu estaria mentindo se eu dissesse que o Uro Alberto não ficou emburrado com a reserva. Ficou, mas não foi reclamar com o Vanderlei, mas não gostou, ele não concordou com a reserva contra o Fortaleza. Quer dizer, não concordou com a reserva contra o Fortaleza e também está insatisfeito com alguns colegas do time. Vamos ver onde vai parar isso. Pelo que as minhas fontes me falaram, não preocupa que o Vanderlei vai tirar de letra e vai apagar esse incêndio. Existe alguma coisinha sim, viu, gente? Já estou aqui trazendo para vocês. Existe sim alguma coisinha, mas que dá para ser resolvido de forma bem tranquila. Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo sobre o Uro Alberto. Muito obrigado pelo carinho, pela grande audiência do canal. Realmente tem sido maravilhoso estar aqui com vocês todos os dias. Eu estou gripado, enfim, mas estou tentando manter o conteúdo todos os dias para vocês aqui no canal Café do Setorista. Deixa o like, inscreva-se no canal. Deixa o likezão, tá? É você marcando presença aqui, mostrando que está presente no canal. Inscreva-se você que não é inscrito. Já passamos de 120 mil inscritos. Muito obrigado. Faça parte do clube de membros do canal Café do Setorista. Dá uma olhada lá no Quai, lá. Vídeos curtos a todo momento para vocês. Dá uma olhada no meu canal de entrevista. Se inscreve lá. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Hoje, 18h30, Café da Fiel. Se Deus quiser, estaria ao vivo com vocês para a gente falar muito do Coringão. Deus abençoe. Um forte abraço. Até o próximo café. Valeu. Tchau.